Falar em despreparado pra trabalhar é o seguinte, uma mãe entra em trabalho de parto, ok? Aqui em Carapicuíba, em São Paulo, durante a noite, madrugada. Aí a criança nasce. Nasceu e falou assim, olha, tá morta. Chama o IML, manda pro IML. Beleza, quando tá no carro da funerária, descobrem que a criança tá viva. Pedimos explicações ao hospital. A assessoria de imprensa já ligou pra cá. Não, nós não vamos falar que não queremos falar. Ok. Vocês não querem falar? Só que a Júlia Ballarini tá no hospital, a nossa repórter. E aí você conseguiu falar com o avô da criança, é isso? Isso mesmo, William. Ele está aqui no hospital, mas eu falei com ele por telefone. Ele está muito nervoso, obviamente, né? Ele disse que está sem entender realmente o que teria acontecido. E ele me passou ainda a informação que a criança está aqui ainda no hospital, passa bem, está em observação, William. Agora, como você disse, a assessoria ainda não deu explicações. Essa história está muito confusa, então a gente quer destrinchar toda ela, pra se realmente, se for verdade, William, se confirmar isso, realmente é uma história que merece toda a atenção. É um caso muito grave, William. E a gente vai seguir aqui acompanhando, pra ver se mais parentes vão chegar por aqui, pra explicar melhor essa história pra gente, William. Ô, Júlia, se for verdade, o Nola Roberto, nosso repórter da madrugada, falou pra mim o seguinte, hein, irmão? O delegado falou que tem ali atestado de óbito, que a criança foi diagnosticada como morta. E aí comandaram pro MR, porque ela só ia pro MR se ela estivesse morta. A mãe estava com 25 semanas de gravidez, não é isso? O neném nasceu prematuro, ok? Diagnosticaram a criança como morta. E aí eu pergunto, é alguma coisa da medicina que é um caso raro e pode acontecer isso? Eu não sei. Agora, acho, Júlia, que o hospital está perdendo uma grande oportunidade. A assessora de imprensa deve estar me vendo agora. Acho que a senhora está perdendo uma grande oportunidade de passar informação pra sociedade pra não ficar mal ou nenhum mal parado.